Tô mudando de casa, sim galera, eu mudei de casa, agora é aqui ó, fizeram a parede aqui ó, legal né, muito legal, e aqui vai ser nossa casa, vamos mostrar a casa da, deu um sonzinho ali legal, mostrar a outra casa agora, que é da outra mulher que ela vai morar aqui, olha aí ó, tá muito escuro, aqui vai ser a casa da outra mulher, mas galera os vídeos vão continuar saindo normal no canal, tranquilão, vou sair normal, a única coisa que eu não tô, eu não tô postando vídeos, é que a gente tá mudando de casa, então é isso né, deixa o like, se inscreva no canal, comente, o vídeo foi esse, tchau e fui!